O novo santuário dedicado a Frei Damião está quase pronto em Palmeira dos Índios. A escultura gigante do católico, que tem mais de 20 metros de altura, ainda está sendo montada. Mas já chama a atenção de quem passa pela praça, onde ela vai ser instalada. O seu João Batista e a Dona Maria Helena ficaram impressionados quando viram a estátua gigante de Frei Damião pela primeira vez. Muito lindo, muito ótimo, ótimo. Quem vier para cá vai ficar muito impressionado, porque a estátua é muito linda. E eu estou vendo uma estátua a primeira vez, linda que nem essa eu nunca vi. A obra foi feita em Petrolina, Pernambuco, e foi idealizada pelo Ronilso Viana, que levou cinco meses para concluir. A gente primeiro começa com o esqueleto, que é o que dá sustentação no nosso corpo. É uma estrutura metálica, depois vem revestido com poliuretano de alta densidade, EPS, fibra de vidro e acabamento em gel, que seria a proteção para chuva e sol, e a pintura especial. A escultura, que chega a pesar seis toneladas, foi dividida em três partes para ser transportada de Petrolina até o distrito de Canafístula, em Palmeira dos Índios. Foram quase 600 quilômetros percorridos. O que eu vivi com essa Romaria saindo de Petrolina até aqui em Canafístula, não só eu, mas quem acompanhou, foi um momento muito emocionante. Para falar a verdade, eu acredito que foi poucos minutos que eu não chorei de lá para cá. Foi muita emoção. Depois que for colocada na base, a escultura vai chegar a mais de 20 metros de altura. É gigante. O santuário será o primeiro de Alagoas dedicado a Freio Damião e vai colocar o distrito aqui de Canafístula em uma das principais rotas do turismo religioso do Nordeste. A expectativa é que todos os anos, milhares de romeiros venham para cá homenagear o santo nordestino e apreciar a obra de perto. Os últimos reparos estão sendo feitos para deixar tudo impecável. Foram investidos quase dois milhões de reais na escultura e na revitalização da praça onde ela vai ser instalada. A nossa expectativa é que com esse complexo religioso, com a estátua, com toda essa praça revitalizada, isso possa potencializar as visitas, possa valorizar a religiosidade popular, a cultura popular e, obviamente, atrair também turistas. Palmeira dos Índios chega a receber 30 mil pessoas em novembro, que é o mês de aniversário de Freio Damião. O local é muito procurado por causa do legado que ele deixou por aqui. Freio Damião viveu aqui entre 91 e 96 e esse era o quarto que ele dormia. Além de morar, ele recebia muita gente para fazer atendimento espiritual. E muita coisa aqui dentro dessa casa continua do mesmo jeito. Como móveis e a estrutura...